Boa noite, Sr. Presidente, demais vereadores aqui presentes, todos aqueles que nos acompanham em casa, pelas redes sociais, pelos veículos de comunicação. Bom, Sr. Presidente, eu quero reiterar novamente que nesta semana já foi feita a leitura, onde solicito informações da autarquia SAI, quais os projetos, o que o SAI tem feito e o que o SAI está fazendo e vai fazer junto à estação de tratamento de água, a ETA II, porque diversas vezes tem acontecido problemas naquela estação que tem comprometido o abastecimento de água na região do sistema Grand Tour, onde abastece aqui São Luís, Vila Balã, Vila Clemente, Framboiã, Santa Rita, São Pedro, Ribeirão, enfim, toda essa região aqui, Vila Cardoso, enfim, toda essa região. Diversas vezes esse ano já houve problema e de chegar a ficar de quase dois dias sem água. Diversas vezes houve problemas aí que até agora não foram informados. Então, espero que a autarquia esteja fazendo algo com relação à manutenção da estação de tratamento de esgoto, de esgoto não, de tratamento de água, para que os problemas sejam solucionados. Só esse ano posso arriscar aí que foi mais de dez vezes paralisado por algum tipo de problema que ocorreu na estação. Então, esperamos uma resposta plausível aí do SAI. Bom, senhor presidente, o uso da tribuna essa noite, principalmente, frisar até que o próprio Senado já aprovou, e se eu não me engano, o Congresso Nacional está aprovando agora aquela ajuda emergencial aos municípios, aos estados e municípios. Ou seja, irão fazer uma divisão em torno de 25 bilhões de reais para os municípios nos termos do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Então, vai ser por município essa divisão, existe um percentual por número de habitantes, e Capivari, se aprovado pelo Congresso, poderá receber em torno de quase 6 milhões de reais, 6,8 milhões de reais, quase 7. Então, é um valor significativo, um valor importante, que vai vir ao município agora. É mais importante ainda, é de como o Executivo irá utilizar esse recurso. Eu sei que é para uma parte, ele tem que fazer a compensação das perdas nesse período dos impostos, porém, porém, existe um valor que dá para fazer grandes investimentos, grandes investimentos. E eu quero aqui fazer já essa solicitação, que seja por indicação, sei que vai vir peças orçamentárias para a gente estar aprovando, para a inclusão desse valor, que poderemos, de repente, em conjunto, a Câmara Municipal pode, nas peças, poder destinar esse recurso, uma parte dela, para a compra de, por exemplo, de um tomógrafo de ultramoderno para Santa Casa, que é muito importante, assim como também um aparelho de raio-x, moderno, digital, porque já tivemos diversos problemas aí com questão de leitura de raio-x, por causa de ser um raio-x antigo, enfim. Assim como também compra de aparelho de ultrassom, aparelho de mamógrafo, enfim. Compra de diversos aparelhos que possam equipar a nossa Santa Casa de Capivari. Eu sei que existe um projeto à parte, a questão aí da Sangobã-Brasili, tem um processo aí, mas, diante da situação que está ocorrendo, o país vai saber quando será executado esse projeto. Nós não podemos esperar isso aí, ficar dependente desta ação em conjunto aí do Ministério do Trabalho, com a empresa, Brasilita. Eu acho que, como está vindo um recurso extra-orçamentário, um recurso que é destinado, principalmente, por essa situação do coronavírus, nada mais importante do que a Prefeitura, o Prefeito, fazer grandes investimentos na área da saúde. Grandes investimentos. Onde podemos equipar, equipar a nossa Santa Casa de Capivari, com aparelhos da mais alta modernidade que possa ter no mercado. É muito importante isso aí. Assim como também, acredito eu que possa, eu não sei o teor total da lei, como que ela vai vir, porque, com certeza, vai disciplinar algumas coisas, onde poderão ser destinados esses recursos. Porém, claro que sempre tem que ter o investimento também na área da educação, mas também é importante a renovação de frotas, de veículos da saúde, assim como também, entregar totalmente essas viaturas alugadas da Guarda Municipal, comprar novas viaturas, para que a gente possa deixar esses aluguéis aí, assim, sobraria mais recursos públicos para outros investimentos, assim como também, claro que vai sobrar recursos para outras coisas também, que poderão, quem sabe até na prefeitura, tem diversos terrenos aí, poderia fazer um prédio pré-moldado, que possa, de repente, fazer um setor onde possa juntar secretarias, e assim economizaria em aluguéis. Enfim, claro que o investimento maior seria a saúde, sem dúvida nenhuma, mas é muito importante que o Executivo, ele possa aplicar bem esse recurso, aplicar bem, é até uma oportunidade deste governo, que, segundo, falam-se por aí que, existe uma desaprovação, uma grande parte da população desaprova o atual governo, porém, é uma oportunidade, pode dizer, até única para esse governo, deixar a área da saúde em uma situação muito melhor do que ele encontrou, muito melhor, deixar ela totalmente equipada, equipada. Então, é importante, esse recurso que está vindo, mas é muito mais importante como ele será gerenciado. E a Câmara Municipal, eu acredito, eu até que a Comissão de Finanças e Orçamento, podemos montar uma comissão para acompanhamento desses recursos, aonde serão destinados, para que possa a população ser totalmente beneficiada. 100% beneficiada. 100% beneficiada. Então, esperamos a aprovação agora do Congresso Nacional, depois a sanção do Presidente da República, e logo depois, com certeza, projeto de lei que será enviado a esta Casa, para se incluir no orçamento do município. Tomara a Deus que esse recurso realmente venha, e espero que o governo municipal, o prefeito municipal, possa aplicar bem esse recurso. Volto a frisar, é uma oportunidade de poucos prefeitos, que caem no colo, tantos recursos assim como caiu já no colo do prefeito Rodrigo. Espero que ele saiba aplicar bem. Aplicar bem, e tenho certeza absoluta, que sabendo aplicar, terá o nosso reconhecimento, terá o reconhecimento também da população, e também terá o reconhecimento do poder legislativo. É isso que eu tenho a dizer, Sr. Presidente, não sei se não... ... Obrigado.